É crel, é crel neles, é crel, é crel nelas, bora que vamo, bora que vamo A dança crel tem que ter disposição, a dança crel tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades A dança crel tem que ter disposição, a dança crel tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado hein, é assim ó Crel, crel, crel Se ligou, de novo Crel, crel, crel Número dois Crel, 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 crel Continua fácil né, de novo Crel, 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 crel Número três Grau, 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 grau Grau, 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 grau Tá ficando difícil, hein Grau, 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 grau Agora eu quero virar 4 Grau, obra, grau, grau, grau Tá aumentando, falei Grau, 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 grau Segura DJ DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Krell A dança Krell tem que ter disposição A dança Krell tem que ter habilidade